Para ter uma empresa de sucesso, você vai ter outras pessoas. Vai ter. E as pessoas sempre falam para mim, mas as pessoas são complexas, as pessoas são difíceis. São. Somos. Somos. Somos complexos. Somos difíceis. Mas aí que tem um segredo. Porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que nós somos difíceis. E a maioria das pessoas param por aí. As pessoas são difíceis, deixam. Esquecem. As pessoas que têm uma empresa de destaque, vai um pouco além. E pensa, o que eu posso descobrir sobre essa coisa complexa, sobre essa coisa difícil, que vai me ajudar. E fazendo assim, já está destacando sua empresa.